Bem, no final dos anos 90, propriamente no ano de 1999, muitos pregadores levavam o Evangelho de maneira fervorosa porque acreditava-se que Jesus viria no ano 2000. Por ser o término de um século, de um milênio, acreditava-se fielmente que Jesus retornaria à Terra no ano 2000. Passaram-se 24 anos e Jesus não voltou. A pergunta que não se cala é a seguinte, por que até agora Jesus não voltou? Nós encontramos aqui uma resposta bem clara sobre estas e outras questões relacionadas com a segunda vinda de Cristo. No livro de Mateus 24, o versículo 14, encontramos o seguinte, E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Talvez a mensagem não chegou àquelas pessoas que mais precisam. Talvez a mensagem não tenha alcançado as pessoas que necessitam ouvir da Palavra de Deus. Então vamos espalhar a mensagem de Deus, porque isso depende da segunda vinda de Cristo. Deus abençoe você grandemente e sua família. Estamos juntos.